Delegada, bom dia. Obrigada por atender o nosso convite para vir aqui falar um pouquinho sobre esse caso, porque chamou a atenção de todos. Na verdade, eu acho que chocou a todos essa imagem, porque foi um flagrante exatamente do momento em que ele passa quase que em cima do motociclista. Se o motociclista não tivesse ido rápido, talvez tenha sido atropelado. Esse motorista já prestou depoimento? Bom dia, Manuela. Já prestou. Ontem até deu um pouquinho de trabalho para localizar ele, porque depois dos fatos, devido à repercussão, ele deixou de usar o carro. Aí ontem, no final da tarde, nós conseguimos conduzir ele para a delegacia, ele já foi ouvido, já fizemos o procedimento. Foi liberado, porque é um crime que não permite a prisão em flagrante, mas já está respondendo, já está à disposição do Poder Judiciário. Delegado, o que ele alegou? A gente já pode saber qual foi a justificativa dele, se é que tem explicação para isso? Tanto de um lado quanto do outro, eles falam na briga, que um xingou o outro, um fechou o outro, e acabou resultando aí nessas imagens, que realmente são muito impactantes. E revelam justamente isso, o estresse diário, que a gente não pode deixar chegar ao ponto que chegou. O motorista tem noção do que ele fez, ou vendo as imagens, ele percebeu a gravidade do que aconteceu? Ele alega que o motociclista teria ameaçado ele, que, portanto, ele teria agido em legítima defesa. Eu até questionei ele, porque as imagens não nos permitem ver alguém que teve a oportunidade ali de ameaçá-lo. Mas, assim, como a briga veio acontecendo a mais distância e há testemunhas, nós entendemos aí pela conduta dolosa dele. Ele não é um crime de trânsito, tem a discussão, como o advogado falou, entre um crime de homicídio e de lesão corporal, mas o que se verifica na tipificação penal não é o resultado que poderia alcançar, mas sim a intenção do agente que está sendo ali acusado. O que vai acontecer com esse motorista, delegado? Quais são os crimes que ele deve responder? Ele está respondendo, por hora, por lesão corporal e crime de dano. Logicamente, isso aí na seara judicial pode ter alguma alteração, mas a nossa expectativa é de que não haja. Ele não fica preso, né? Não, por hora não. Só se ele descumprir alguma medida, der aí alguma causa de ameaça à vítima, testemunhas, aí sim, mas por hora não. Agora, delegado, me diz uma coisa. A gente viu na reportagem que esses crimes têm acontecido com mais frequência. A gente já mostrou, inclusive, aqui no Jornalismo da Record, muitos casos de discussão no trânsito, pessoa que desce com a arma na mão, pessoa que joga capacete no carro. Vocês têm percebido isso? Os registros têm se tornado maiores também na polícia desse tipo de crime de trânsito, de violência no trânsito? Manuela, o que aconteceu na segunda-feira é um fato atípico, né? Apesar de ter o estresse, a gente no dia a dia vê, passa por isso, é difícil alguém usar um veículo como arma para atingir a outra, né? Ali na JO070, eu como moro em Goiânia, trabalho em Goiânia, passo diariamente ali, a JO é muito perigosa. O tipo do trânsito, a maneira que os motoristas conduzem o carro, então, assim, é um local que diariamente eu passo por situações de estresse. Se a pessoa se deixar chegar nesse ponto, vai ter atuação da Polícia Civil. É, não adianta, tem que ter tolerância, né? Você vai sair de casa, sabe que o trânsito é intenso, é igual a delegada falou, ela mora e ela passa diariamente por um trecho que ela sabe que é pesado. Então, todos nós sabemos o percurso de casa, para o trabalho ou vice-versa, o horário mais difícil, o ponto mais congestionado. Então, o ideal é você ir um pouco antes, com antecedência, ou com tempo e com calma, né, delegado? Não adianta. Não adianta a gente tentar resolver os problemas com essa ignorância toda, porque, assim, hoje em dia a gente tem até medo de buzinar. Eu tenho medo quando eu estou com as minhas filhas, por exemplo, no carro. Se alguém me fecha de buzinar, ou, sabe, de dar um alerta para a pessoa que está na frente, às vezes mexendo o telefone, não ver o sinal abrir, se às vezes dá aquela buzinadinha para a pessoa aí, dá medo, porque a gente não sabe o que tem na mão daquela outra pessoa, né? Exatamente. E está todo mundo tão reativo já, que a gente realmente tem que se munir de paciência e, assim, encarar o dia de uma outra maneira, né? Porque se todo mundo for responder dessa maneira, a gente vai realmente, como você disse, viver na selva. É, é uma selva. É, exatamente isso. O delegado, a gente está vendo umas fotos da moto em estado em que ficou, né? Bem danificada, aliás, se ele não tivesse pulado dessa moto ali rapidamente, ele poderia ter sofrido algo muito grave. Esse prejuízo da moto, o dono, o motorista vai pagar também? É assim, a gente, na delegacia, a gente é pura questão criminal. Lógico que a gente orientou o motorista, ele tem aí, na esfera cível, alguma repercussão, uma indenização, alguma maneira de buscar o prejuízo, sim. É, ele deve buscar com certeza. Obrigada, viu, delegada, pela participação ao vivo aqui conosco. E vamos ter tolerância no trânsito. Boa sorte para a senhora, então, nessa ida e vinda para a Goiânia, que eu sei que o trânsito não é fácil mesmo, não. Obrigada, viu? Obrigada, Manuela. Bom dia.